... que seja feita em sua casa. Em minha casa, Bárbara? Estamos em obras aqui na Portora e eles virem cá no meio desta barafunda. Pensei que... Que podia ser em minha casa, não é? Você está bem, mas eu tenho... Dois homens e uma mulher, os que vão fazer o casting para o papel deste terrestre. Não interessa, com estas... Trair a mioda, percebe? Percebe, percebe.